Tu sabe quem é? Fico, fica o JTP Pi, 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 o Filipinho é Eu acho dessa putaria Ela gosta que maltrata, gosta dos que valem nada Ela só quer putaria com os maloca, tá quebrado Então brota no setor, que hoje vai ser pirocado Eu vou deixar tua bunda ardendo na sequência da meta Eu vou deixar tua bunda ardendo na sequência da meta Ela sabe que eu não presto, mesmo assim ela quer me dar Brota no barraco, que hoje eu vou te machucar Vou, vou te penetrar, na xereca te socar Novinha safada, vai jogar o cabelo e pina essa bunda que eu vou te botar Vou, vou te penetrar, vou, vou te penetrar Novinha safada, vai jogar o cabelo e pina essa bunda que eu vou te botar Vou te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Tá, te socar, te socar, na xereca te socar Vou te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Tá, te socar, te socar, na xereca te socar Vou te botar, vou te botar, na xereca te socar Vou, vou te penetrar Vira essa bunda que eu vou te botar Chanta bem cachorro belga No beat Vou, vou te penetrar É o brabo de recife Vou, vou te penetrar DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Ela gosta que maltrata, gosta dos que vale nada Ela só quer putaria com os maloca Tá quebrado, então brota no setor Que hoje vai ser pirocado Eu vou deixar tua bunda ardendo na sequência da meta Eu vou me chanta bem belga na minha sequência da meta Ela sabe que eu não presto Mesmo assim, ela quer me dar Prontar no barraco, hoje eu vou te machucar Vou, vou te penetrar Na xereca te socar Nohinha safada我 já com o cabelo e pira Essa bunda que eu vou te botar Vou, vou te penetrar Nohinha safada我 já com o cabelo E pira essa bunda que eu vou te botar Vou, vou, vou tepatar Tá de sua cara, de sua cara Na xereca te socar Vou te botar, te botar, te botar Tá de sua cara, de sua cara Na xereca te socar Vou te botar, vou te botar, na chorega de sua cara Vou, vou te penetrar Nessa muda que eu vou te botar Vou, vou te penetrar Vou, vou te penetrar Vou, vou te penetrar Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Thiago de Paratybe